Tem gente falando que não voltou aqui, gente, não tô entendendo Eu também não, a gente não deu pista nenhuma Nem encontrou Nem quis me assumir É, mas ele tem bafo Gente, que alegria voltar com a gente, né Que é a pessoa que a gente ama Uma alegria voltar Eu voltei só pelo dinheiro Não posso não, vai ser brincadeira Quem que é esse lindinho andando aqui Com a bolsinha Ah, vai cagar Hoje em dia a gente tá aqui Meu sinal não vai cair, então eu vou continuar bloguei Estamos no outlet Comprando Moletão igual Mano, você vai me dar, mas tá tão engraçado Quem gostou ontem dos stories E viu que foi muito massa Pra mim foi muito massa O pessoal da Universal Que eu tô marcando um arroba aqui Me ajudaram a conseguir ir nos dois parques Então, ó, sigam eles aqui Gente, olha que legal Não aparece Não aparece Ah, é claro que eu tô Falaram que agora é a parada dos excluídos E tá o Toy Story Como assim Toy Story é excluído? Os Incríveis é excluído? O Toma É legal Legal Tchau, tchau.